Salve, salve, galera! Aqui quem fala com vocês é o Fuga. Galera, sejam bem-vindos novamente a Escape the Pacific. É o nosso episódio número 7 e chegou finalmente, depois de 3 episódios, praticamente 2,5. A gente vai colocar esse barco aqui na água e a gente vai sair explorar esse mundão afora aqui. Mas antes disso, gente, eu vou pedir para vocês já deixarem o like aí, comentarem, compartilharem, se inscreve aí no canal se você está chegando agora e curte o jogo de sobrevivência. E quero mostrar ainda para vocês que eu mudei os planos, tá? Eu tinha dito que eu ia descer para Ilhas Azul, mas eu dando uma olhada nessas informações que eu peguei aqui de novo e a primeira delas que eu havia pego, estava dizendo que mais uma ilha a nordeste, a noroeste da ilha que a gente começou o jogo, lá na A, a gente poderia encontrar esse sextante e o relógio. São esses itens que eu ainda não encontrei, então estou em busca deles. Então, por esse motivo, eu decidi mudar a minha direção, a gente ia para o sul, mas a gente vai arrumar, eu acho que, para a direção mais ou menos para cá. Eu vou ver o que tem naquela ilha ali. Seria mais ou menos aquela ilha bem lá no fundo. Essa aqui seria uma aqui mais próxima. Talvez poderia ser, eu posso pensar em nessa aqui primeiro e depois naquela lá. Teria essa aqui do lado também. Eu ainda não fui. Então, eu vou deixar essa aqui desmarcada e vou acabar indo nessa aqui agora. É, eu acho que é isso que eu vou fazer. O barco está posicionado mais ou menos aonde eu quero ir. Eu só quero ver aqui atrás. Quero fazer uma coisa para depois não me perder nessas marcações. A ilha A é essa. Eu tinha marcado mais uma ilha a sul, se eu não me engano. Beleza, é essa aqui que eu queria desmarcar. Essa aqui eu vou agora. Essa é a maravilha, fechou. Eu só estava querendo me entender bem certinho aqui nas coisas que eu já tinha feito. E agora a gente ruma então para aquela lá, né? Está escurecendo. Eu quero ver, eu estava fazendo uns testes aqui, tá gente? Eu achei um tanto quanto complicado para a gente entrar na água e não perder o barco. Ou não, a gente mesmo não afogar, né? Por não conseguir subir. Mas eu acho que por aqui eu já consigo sair, eu acho. Aí, o que eu tinha pensado mais ou menos é começar com isso aqui, só que ele está indo para trás agora. Eu quero que ele vá para frente. Aí, agora ele está saindo. É um modo diferenciado que a gente pode utilizar para navegar. Para fazer essas navegações, né? A gente consegue utilizar esse modo aqui, onde é o modo iniciante, é o modo bem para iniciante mesmo, que é o meu caso. Mas o que eu entendi desse modo, pelo menos por enquanto, a gente não precisa usar o leme lá atrás. A gente poderia também, mas a gente pode ir por aqui. Mas o que eu percebi é que ali no verde é a velocidade ou a direção que a gente está indo, né? Então, a gente está indo na direção certa. A e D a gente vai virando aqui para a esquerda e para a direita. E se a gente aumentar a velocidade, mas depende do tempo, depende do quanto que a gente aumenta, a gente tem que regular isso para ele não mudar a direção. Os ventos estão vindo da direita, naquelas três setinhas ali, então a gente tem que manter isso aqui mais ou menos posicionado. E meio assim, ó. Conforme o vento, conforme as ondas, para a gente conseguir ir mais rápido. Foi o que eu entendi até agora. Se eu mudar o modo aqui, por exemplo, para esse beginner, a gente já tem a questão aqui do Q e do A, que a gente pode mexer em uma de cada das velas, eu acho. Ou as da direita, as da esquerda. Tem outros modos mais difíceis aqui. Por enquanto, eu só vou nesse aqui. O barquinho está indo bem. Só que, ó, se eu não ficar ligado na direção, no vento, ó, vou deixar mais para baixo que ele vai aumentar. Show de bola. É isso aí. A ideia que eu tinha marcado de fato era essa. Maravilha. Estamos no caminho certo. Eu vou seguindo assim. Quer ver? Eu vou sair desse modo aqui. Só que se eu sair desse modo, daqui a pouco a direção do vento muda e se eu não estou ali controlando, ele vai parar, ó, e vai começar a voltar. Então, por enquanto, é assim que eu entendi. Oh, 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 oh. Oh, barco. Para frente, barco. Ó, está vendo como ele volta? A gente perde totalmente o controle agora. Agora ele vai para frente de novo. Foi isso que eu entendi. Eu espero que eu esteja no caminho certo. Eu vou dar uma agilizada. O sol está se pondo. A gente vai chegar ali de noitezinha. Vamos ver o que a gente encontra nessa ilha. A gente... Quero agradecer de novo o apoio. Valeu geral mesmo. Vocês estão mandando muito bem na série, apoiando. Estão curtindo. E... Obrigado, gente. Eu só tenho a agradecer. Então, eu vou navegando aqui com o nosso barcote. Tenho todas as coisas aqui. Está tudo bonitinho. Vou fechar essa porta aqui. Eu acho que se eu colocar mais velas... Tipo, aumentar aqui ou aumentar mais para frente, colocar quatro velas ou, sei lá, seis... A gente consegue ter mais velocidade. Eu acho. Eu peço para quem conhece isso aqui. Deixe nos comentários, né? Eu não entendo muito de navegação. Mas a gente está no caminho certo. Então, bora agilizar. Bora chegar lá nessa ilha. E vamos ver o que a gente vai encontrar por ali hoje. Bom, eu parei... Bom, parece que eu estou chegando. Mas... É uma ilha diferente. Não tem árvore. Não tem nada. Parece um monte de pedra só. Algum cemitério. Algum lixão. Bem estranho isso aqui. Um monte de ave voando ao redor. E ali tem uma ilha que já tem... Já tem árvore. Seria talvez a próxima ilha que eu iria... Seria mais ou menos rumando a norte e noroeste do mapa. Cara, que ilha estranha isso aqui. O sol está se pondo. Está bem na frente. Eu estou vindo mais para oeste, né? Para onde o sol se põe. Tá, vamos sair daqui. Depois a gente vira o barco. Vai baixar? Não, porque ainda não está na hora. Não, eu acho que dá sim. Não tem problema. Fechou. Baixo isso aqui. Baixo isso aqui. Colocar o nosso barquinho aqui só para... Precaução para ele não ir embora, né? Depois a gente vê... Opa! Alguém já esteve aqui, hein? Mais uma fogueira. Mais um machadão desse aqui. Show! Cara, toda ilha que a gente passa dessa... A gente encontra umas estruturas daquelas estranhas ali. Bom, tem mais uma embarcação lá. Tem uma caixa lá na frente. As estátuas parecem... No início eu pensei que elas estavam olhando para algum lugar. Se a gente olhasse meio de perfil, parece que é um rosto, né? Estava olhando para aquela ilha, aquela que eu já tinha imaginado que eu iria. O que eu posso fazer aqui ainda é isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Onde eu estava, então a A deveria estar lá. E a gente faz uma challenge. A gente completa esse desafio aqui da triangulação. E a gente consegue liberar as marcações agora. É um desafio que tem no jogo. Cara, tem caixa pra caramba aqui, velho. Ah, Plank, Plank e Plank. Vamos ter que pensar em fazer alguma coisa com Plank aqui. Aproveitar todos esses recursos que a gente vai encontrando na ilha para expandir o barco. Ah, essa ilha me parece que só tem pedras mesmo. Tem mais... Ó, tem mais uma cabaninha aqui. É, aqui eu acho que não vai ter mais nada, hein? Tem mais uma estrutura aqui olhando para aquela ilha de lá. E tem um baúzinho ali. Aquela ilha de lá... Me daria para a sul. Eu não sei se eu quero ir para lá agora. Eu quero continuar na direção que eu tinha mais ou menos imaginado. Tá, ok. Vamos lá. O que a gente acha dentro desse... Opa, velas. E que vela? A gente não lidou ainda com vela, né? Talvez eu pudesse pensar em... Ó, tem ovos aqui. A gente podia pegar... Carne. Ok. Pegar todas aquelas caixas que estão lá. Eu acho que eu vou aproveitar e vou dormir. Deixa eu ver como é que eu estou. Eu estou com fome. É, eu vou acabar caçando, eu acho. E vamos ver o que a gente pode fazer com essas planks. Eu vou ver se eu consigo pegar algumas dessas... Dessas aves. Que a gente já pode diversificar um pouco também. Eu não sei... Ah, deixa eu ver uma coisa. Se puder... Eu acho melhor eu levar as caixas do jeito que elas estão. Eu conseguir amarrar. Só vou fazer um teste. É, não dá para amarrar. Sei que dá para amarrar. Mas dessas não dá. Tudo bem. Essa aqui dá, né? Atete. Tudo bem. Vamos pegar o restante aqui. O sol está se pondo. Está da hora. E como eu disse, a próxima ilha que nós iríamos... Seria essa aqui, ó. Exatamente. Seria uma ilha mais... A norte, um pouco. Mas isso eu acho que vai ficar para o dia de amanhã cedo, gente. Eu acho. Tem uma embarcação aqui, ó. Talvez a gente poderia encontrar alguma coisa ali também. Ah, vamos levar essa aqui também, duas. Vou ver o que eu vou conseguir fazer com essas planks todas aqui. Eu acho que a gente pode fazer a parte de cima, talvez. Talvez fazer todo o... Ou talvez mudar até o piso da... Tirar aquele piso de graveto e fazer um piso de plank. Vai ficar mais da hora. Esse barco está meio suspeito. Ele vai para cá. Pronto. Aqui eu acho que foi tudo. Deixa eu dar mais uma olhada aqui por cima. Mas eu acho que não tem mais nada por aqui. Ilha bem doida, né? Bem diferenciada. Mas tem as aves, né? As aves vão me atacar tudo. Vem, cadê? Ah, eu queria pegar os ovos delas. Vamos matar tudo essa bichaiada aí. Espero que eles não morrem, ó. Assim. Tem que só matar... Eu só consigo matar quando eles me atacam, é isso? Tá certo. Pra... Aqui. Quer ver, ó. Quer ver? Ó, ó, ó. Ó. Imagina se não vai atacar agora. Vem, cadê você? Toma. Pega o o ovi. Leva um dano. Qual é? Qual é que vem? Qual é que vem? Cadê? Aqui, ó. Vem, vem. Levou. Show. Ah, tá. Beleza. Vou pegar uma carnita. Pegar umas penas também. A verdade é pegar um franguinho, né? Ó, mano. Cadê minha faca, mano? Coloca essas penas tudo junto, irmão. Tudo junto aí. E aí. Show. Temos dois frangos, já podemos ligar o nosso fogo, já podemos fazer. E passar uma noite aqui, dar uma dormida nessa ilha e amanhã cedo a gente só ver o que a gente vai fazer. Ainda aqui. Eu acho que eu tenho... Ah, não tenho mais graveto. Só ligar. Ah, se bem que nessa ilha aqui vai ser difícil achar graveto, né? Pra fazer fogo, né? Muito bom. Ah, tem um aqui, ó. Tá de brincadeira comigo, né? Tá vendo? Só levem graveto, gente. Nunca se esqueçam de levar graveto. Não, mas tá de boa. Eu tô bem de comida. Eu tenho bastante coisa ainda que eu posso comer. Novamente, obrigado pelas dicas, gente. Obrigado mesmo pelas dicas. Ah, eu tenho que colocar o... O negocinho aqui, né? Você. Coloca um frangote aqui, outro frangote ali, aquela água já tá cheia, só é fazer, só fazer. Beleza. Bom, eu vou acabar dormindo então, gente. Passar essa noite por aqui e amanhã cedo, só vamos dar uma olhada aqui rapidinho, o que que eu podia fazer com esses planks. Mas eu acho que eu poderia fazer toda essa... Eu poderia talvez mudar. Eu poderia tirar aquele... Esse telhado ali de cima e tirar esse telhado que a gente fez ali e talvez colocar um telhadinho mais bonitinho aqui reforçado de planks, já que a gente não consegue fazer as estruturas com plank, né? Só tem que ser com tori, né? Essa ilha não tem tori, então não vamos conseguir expandir. Mas vamos poder usar esses planks talvez pra fazer isso. Então eu vou dormir e... E essa carne vai ficar pronta até amanhã ou não, dependendo do fogo, mas tá tranquilo também. Bora lá. Ah, legal que essa cama aqui é muito rápida, ela realmente... Ó, é dois palitos e nós estamos acordados de novo. Só que no meio da escuridão, né? Muito bem, gente. Amanheceu mais um dia aqui, agora sim tá mais da horinha. Eu armei um fogo aqui, eu acabei preparando aquelas carnes que a gente tinha. Eu fechei aqui em cima, tá? Não ficou do jeito que era pra ter ficado, porque tava escuro, eu não consegui ver qual era a posição certa. Mas ficou um pra lá, um pra cá. Mas eu mudei, eu coloquei os planks aqui, eu usei todos aqueles planks que tinham. Eu já coloquei mais algum... Algumas cercas aqui desse lado e desse também. Vamos expandir um pouco pra cá. Como a gente não tem mais muita tora aqui, eu não vejo mais muita necessidade em ficar por aqui. Esse barril... É esse barril. Esse baú aqui tava vazio, só tinha as duas velas. Então, achei que... Acho que a gente pode acabar deixando ele aqui, eu não vou precisar levar esse baú agora. O que eu quero fazer ainda só... Agora que tá mais claro, dá pra fazer mais de boa. Tem uma embarcação ali, ó. Não sei se a gente poderia encontrar alguma coisa antes da gente partir pra uma próxima ilha, né? Só colocar você aqui. Eu acho que talvez se a gente encontrar alguma coisa aqui, eu poderia lidar com as aves também. Levar um pouco mais de ave, talvez. Ave não é em todo lugar que a gente encontra. E a gente sai. Eu tô com frio, hein? Talvez não tenha sido um bom horário vir pra cá agora. E ainda tá bem escuro. Tá preso aqui ainda. Oh, sai daí, velho. Pra cá não tem nada. Deixa eu subir aqui mais um pouco. Ver se a gente não acha nada pro lado de lá dele. É que eu tô com frio. Eu tenho que voltar pra aquela fogueira. Tá começando a clarear o dia. Agora tá ficando legal. Ó, aqui tem alguma coisa. Tá, vamos levar primeiro. Depois a gente vê o que tem dentro. Tá. Show de bola. Mais um barrilzinho, gente. Como eu disse, a ideia é a gente sair pra aquela outra ilha que a gente já tinha marcado. Então, vamos ver se a gente consegue. A gente conseguiu, pelo menos, fazer progresso. Chegar em outra ilha. Uma ilha totalmente diferente do que a gente tinha visto até agora. Então, tem mais ilhas. Tem outros tipos de ilha. E bacana isso também. Não tem lá muito recurso bom. Praticamente não muita coisa. Só tinha os planks ali. Ver se não vai ter nada aqui dentro de... Opa! Olha, mais um facão. Opa! Um machadinho desse aqui, cara. Um martelinho desse aqui, ó. Legal. A gente deve conseguir bater bem mais rápido e fazer, talvez, né? As coisas mais rápido. E mais um facão desse. As coisas de vela a gente vai precisar lidar bem ainda com isso assim que eu começar a lidar com a questão de óleo. Eu ainda não vi como é que faz. Que eu já disse pra vocês. Eu imagino que seja com isso aqui. Então, na próxima ilha eu devo começar a lidar com... Sei lá, com armadilha de peixe, com alguma coisa assim. Aquele ali é provável que eu vá levar porque ele é médio, né? Eu acho que aqui dentro eu não vou encontrar mais nada, hein, gente? Ou será que eu vou? Deixa eu dar mais uma mergulhada. Deixa eu dar mais uma mergulhada, vai. Será que estamos aqui? Vai que encontra uma segunda caixa grande aí com algumas coisas a mais. Eu disse que eu ia pro lado de lá dele, né? É, aqui não vai ter mais nada mesmo, não. Aqui não vai ter mais nada. Vambora. Tô congelando, caraca. Caraca, caraca, caraca. Volta, volta, volta que o negócio... Ficou feio agora. Eu esqueci totalmente da temperatura corporal minha. Não devia ter feito essa segunda... Dado esse segundo mergulho aqui, eu acho. Mas vamos lá perto do fogo que eu acho que lá a gente consegue se esquentar um pouquinho. Vou colocar minhas coisas de volta aqui. Pega essa caixa, mano, e vamos lá. Eu tô nesse momento com 34.3, mas daqui a pouco vai começar a subir porque eu tô perto do fogo, eu imagino. Então, tá tranquilo a questão do fogo, eu tô relativamente bom. Se eu começar a me secar mais, eu imagino que vai subir isso aqui. Eu precisava ver se eu não conseguia fazer mais corgas. Pior que eu não tenho mais coco. Só tenho desse aqui pra tomar. Legal, né? Legal, legal, legal. Tem uma plantinha crescendo aqui. Impressão minha, não. Impressão minha. É, eu não vou ter mais coco aqui também. Tá, tudo bem. Não tem problema. Esse cara aqui, eu só quero ver uma coisa. Ah tá, pensei que mudava alguma coisa em relação a isso aqui. Eu vou ter que acabar deixando porque, realmente, não tem um coqueiro aqui, não tem nada que eu possa fazer pra me... Sai daí, bichaiada. Vem, cadê você? Ai. Eu vou levar ela inteira assim na outra ilha. Talvez eu faça... A bichaiada qual é? A avinha, tá aqui ela. Vamos, a avinha, vamos que eu vou partir daqui agora, vai. Pronto. Tá, vamos levar essas duas aves junto. Tem que deixar algumas caixas daqui, infelizmente. Pronto, tem mais ovos aqui. Tem outro aqui. Posso guardar algumas coisas aqui também. E já tem... Ah, deixa eu até colocar... Você e você. E provavelmente você eu não vou usar mais agora. Porque eu já tenho essa... Aquele outro martelinho, né? Martelinho é esse que a gente provavelmente deve conseguir consertar também. Legal, tudo arrumado. Acho que a gente pode partir, hein? Tá tudo certo. Tá, eu vou precisar partir o mais rápido possível. A temperatura já tá subindo de novo. Ah, vamos lá. Eu tinha visto que nós iríamos para... Pra cá, né? É, pra cá. Vamos pra essa ilha e vamos ver o que a gente vai encontrar lá. Sem esses dois baús, infelizmente, eu não vou conseguir levar eles agora. Aí, barquinho. Ok. Bora. Bora, meu barco. Bora. Isso. Isso, é pra lá que eu quero ir. Isso, vira aí. Tudo bom. Vira tudo, vira tudo, vira tudo. É maravilhoso. Eu tô congelando, tá? Mas eu acho que daqui a pouco o sol vai... Começar a subir aqui. E a gente vai conseguir... Melhorar isso. Eu só não tô virando ele. Pra onde eu queria virar. Ah, pera lá. Não tá virando? Eu disse que era meio complicadinho de controlar esse barco. De controlar ele se a gente não tem as manhas do negócio. Vai. Eu tenho que ir pra aquela ilha de lá, ó. Agora ele começou. Olha, ele tá bem lento. Tá? Eu hei de chegar lá, tá, gente? Eu hei de chegar lá naquela ilha que eu quero chegar. Não é nessa. É numa que ficou aqui pra trás dessa. Vai balanceando ele aqui. Daqui a pouco a gente consegue virar ele bem. Ah, agora sim. É porque eu tava no beginner lá que eu tinha que cuidar das velas. Eu tenho que ir no starter mesmo, que é o principiante. É o que eu... É o meu, gente. É o meu. É. Aquela ilha que eu tenho que ir, certo? Certo, meu mapa? Certo. É pra lá que a gente vai partir agora, gente. Vamos ver se... Pelo menos se a gente chega lá a ações e salvas. Agora estamos conseguindo fazer a volta legal. Aqui, a ilha de pedras tá exatamente atrás da nossa. Eu poderia ter escrito o nome nessa ilha que eu tava aqui agora. Ilha de pedras. A gente sabe que essa ilha aqui que a gente tava agora é aquela ilha de pedras. Legal. Ok, ok. Lá estamos já. É aqui mesmo? É, agora pelo menos não tá aparecendo, mas deve ser. Vamos ajeitar isso aqui e vamos pra lá. Tá, beleza. Gente, eu tive que... Eu achei melhor fazer assim cortando, porque eu tô há bastante tempo, eu já tô uns 10 minutos navegando. Eu não sei se eu tô fazendo de alguma maneira errada, por isso que eu vou pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários. Mas... Demorou bastante. Talvez eu tenha que realmente aumentar e colocar mais velas aqui. Talvez com velas com as plantas, com as folhas de bananeira e não com essas folhas aqui. E talvez seja tudo mais rápido, talvez se torne tudo mais veloz. Mas assim ainda foi devagar, só que eu tô chegando... Caraca, aqui. Opa, tô chegando numa ilha nova. E aí tem umas estruturas diferentes ali na frente, me parece. Ou é uma embarcação naufragada lá dentro. Ela tem uma ilha bem longe. Aqui tem uma mais perto e aqui é a ilha das pelhas que a gente veio. É aquela ali? Não, não é. Essa aqui é a outra. Aqui é outra ilha diferenciada também. Tem um negócio lá no meio dela. E essa aqui é a ilha que a gente marcou. Legal. Tá, vamos encostando aqui. Deixa eu virar pra lá. Isso. Ah, tem um negócio ali dentro, hein? Deixa eu virar pra encostar aqui o barco, ó. Como é que eu posso carregar ele, né? Ah, tem bastante árvore. Pelo menos eu tô vendo bastante árvore aqui dentro, gente. Beleza, vai chegar. Fecha aí. Fecha aqui. Show de bola. Chegamos em mais uma ilha. Conseguimos explorar. Já conseguimos. A segunda ilha de hoje já, hein? Só deixa eu... Olha só, mano. Caraca! Que ilha da hora, velho. Olha isso aqui. Muito da hora. Ok, vamos lá. O barquinho tá aí tudo certo. Quer dizer, deixa eu puxar ele mais um pouco. Ele nunca se sabe, né? Eu tenho um pouco de fome, mas eu acho que dá pra gente dar uma olhada, pelo menos fazer o primeiro reconhecimento aqui da ilha. Vamos ver se a gente não encontra alguma coisa mais interessante aqui. Lá do outro lado tem outra embarcação. É coisa grande. Parece ser uma ilha grande. Tem algumas árvores. A expansão do barco eu acho que a gente vai conseguir fazer. Vou dar a volta por lá. É muita árvore. Não tem, né? Tem um coqueirão aqui. Não, vai dar pra fazer a expansão do barco na parte da frente. Eu acho que vai dar pra fazer e mudar as velas pras partes de banana. Eu acho que vai dar. Opa, tem um baldão ali. Um barril. Tem bastante carving rock. Tem mais daquelas estruturas estranhas ali. Pô, maravilha. Eu tava precisando mesmo. Um barril de água. Ah, vamos beber isso aqui já, porque eu tô com sede. Legal. Esse barrilzão a gente vai levar. Cara, que ilha da hora isso aqui, mano. Que ilha bacana essa aqui. Tem mais uma caixa lá na frente. Eu já vi. Mano, tem muita coisa aqui, cara. Olha só, um monte daquelas... Todas essas coisas que a gente já pegou, né? Ah, depois eu levo ela pra lá. Tem que dar uma arrumada aqui nessa... Eu vou ter que fazer mais cordas. Mas eu não encontrei nenhuma informação que me levasse ao sextante e ao relógio do cara lá. Até agora. Até agora. Será que aqui não teria nada? Só mais uma vela... Uma lanterna. Finalmente dá pra ter uma fogueira perto, não era? Carinha que se foi. Bastante caranguejo. Eu já tô no lado de cá, né? É, eu já tô no lado de cá. Meu barco tá do lado de lá. Tô de bola. Mas olha, pelo menos o progresso de hoje foi top, 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 top. Eu já vou explorar esses dois barcão do meio aqui, já que eu tô aqui. E a gente já tem essa parte feita também, né? E dá, né? O meu cansaço tá... Tá, acho que dá pra gente ir sim. Reuni todas essas coisas, ó. Tem mais uma estátua. Ah, essa aqui tem sim, ó. Essa tá olhando pra lá, ó. Eu não sei se elas indicam alguma coisa, mas essa tá olhando pra ilha de pedras lá, que a gente já foi. Já fui pra lá, mano. Ah, pera lá. Tira vocês. Dá uma mergulhada, vê. O que a gente encontra nesse aqui. Tô com a vida baixa por causa das... É, por causa das pombas. Das aves lá. As embarcações são relativamente todas iguais, né? Talvez eu encontre uma caixa por aqui, outra... Ah, tem uma aqui, ó. Mais machado, queijo, vamos levar. Nunca é demais. Eu vou voltar mais uma vez, porque eu acho que deve ter mais uma. Desbloquear uma conquista. Ok, deixa aqui. Cara, a gente vai poder fazer uma expansãozinha da hora nesse barco, hein? Mais uma. A primeira expansão do nosso barquinho. Deixa eu vir mais pra cá. Aqui eu peguei essa caixa. Se tivesse mais outra, teria por aqui. É, tem mais uma aqui, ó. Mais coisa boa. Mais coisa boa. Muito bom. Maravilha, maravilha, maravilha. E assim a gente vai expandindo o nosso barco e... Achando caixa e achando as coisas, mas o que eu tô cabreiro ainda é com esse cestante e com o relógio. Eu hei de achar isso aqui em alguma ilha. Ainda mais a noroeste daqui. Talvez mais ali pros mil e quinhentos mil, mais ou menos, naquela direção. Não sei, cara. Eu acho que seria mais ou menos o caminho que eu faria. Mas eu não sei se eu vou encontrar isso aqui. Mas o que nós temos aqui? Mais pote, mais um martelo, mais uma faca e mais um monte de lamparina pra gente colocar e pra gente... Ter luz, né? Iluminação é uma coisa que a gente vai precisar lidar em breve também. Bom, eu vou levando essas coisas tudo pra lá porque eu acho que esse barco aqui já foi... Eu não entendi o que significa isso aqui, mas eu imagino que tem 11 frutas ainda na ilha. Eu tô imaginando, tá, gente? E aqui são as caixas. As caixas que estão na praia ou os itens que a gente pode pegar. No caso agora essas duas caixas, o barril que tá ali mais aquele outro caixote e zero agora no mar. Eu imagino que tinham antes duas, mas pode ser coisa errada minha, na minha cabeça só. De qualquer forma, a gente, como eu disse, a gente fez um progresso bacana hoje. A gente fez novas explorações com o nosso barco e agora vai ser o momento da gente pensar em... Ó, tem mais um machado aqui, ó. Eu saí daqui e nem olhei pro lado. Tem mais um machadão aqui, ó. Não tinha mais um corpo por aqui, não? Não parei em cima de um corpo, não, né? Não. E vou começar a dar mais uma expandida nesse barco, gente. Vamos cortar alguma árvore. Vamos ver se a gente... A minha ideia seria colocar mais duas aqui pra frente, como eu já tinha falado pra vocês. Mais duas bases. Eu não sei se eu puxaria esses aqui, porque seriam duas bases pra frente. Uma base pra cá. E mais uma base pra cá. Daí eu colocaria aqui na frente suportes pra carregar madeira, mais algumas caixas. Talvez mais algumas coisas dessas aqui. Eu ainda não sei como é que funciona isso. Vocês podem me dizer se tá faltando... Não sei se tá faltando sal. Não, não tem a ver com sal, né, mano? Porque aquilo ali não me parece ser sal. Ou é? Não, não é. E vocês podem me dizer também que a minha ideia seria colocar mais duas velas. Uma pra cá, uma pra cá e uma pra cá. Fazer quatro numa fileira só. E aqui na frente fazer alguma coisa pra gente levar os nossos recursos. Recursos, toras e por aí vai. Então, mas isso vai ficar pra uma outra oportunidade. Provavelmente pro próximo episódio a gente faz essa expansão. Dê mais uma olhada nessa ilha aqui. E fazemos novas marcações pra gente ir pra outros lugares. Se eu preciso lidar com água, eu gostaria muito que chovesse. Eu ia ficar bem contente se caísse uma chuvinha. Pra gente encher aqui as nossas coisas. E dar mais uma saída pra ver se a gente não consegue encontrar uma ilha pra gente se estabelecer, talvez. Sei lá, se criar como base. A gente vai precisar de água, né? Então, não vai ter como ficar sem água. Deixa eu ver o que mais que teria aqui. Essas coisas aqui eu vou pensar em criar também em breve. Tocha eu ainda não consigo justamente pela questão do óleo. E como eu disse, tem as coisas de água aqui e esses smokers aqui pra defumar a carne. Carmagilha de peixe e mais algumas outras coisas a gente vai precisar criar. Mas como eu disse, hoje a gente fez um progresso bacana. Eu espero que vocês tenham curtido. Visitamos duas ilhas. Nós estamos bem mais distante de onde nós estávamos. E essa ilha aqui é realmente legalzinha. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Episódio número 7. Escape the Pacific. Essa versão Alpha A58 aqui. Vamos seguindo. Eu ainda vou achar esse sextante, esse relógio. Vocês vão ver. Grande abraço a todos, gente. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, comentar, compartilhar. E se inscrever no canal se vocês estão chegando aí agora, beleza? Um grande abraço. Até os próximos vídeos. Eu sou o Fuga. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.